Bom pessoal, como eu prometi, vamos fazer um review sobre revólver. Primeiramente, mostrar que ele está desmuniciado, tá bom? O primeiro erro que o pessoal costuma cometer, vamos direto ao ponto, né, sem perder tempo, é a questão do gatilho. Voltando, está desmuniciado, o pessoal costuma puxar o gatilho assim, olha. Não é assim, minha gente, vocês estão perdendo tiro, não se faz isso, tá bom? A gente sabe que a gente tem uma pontaria muito melhor quando a gente arma o cão, porque triscou, o cão dispara. O que a gente deve fazer? A gente deve acostumar a armar o cão com o gatilho, assim, olha. Tá certo? Então você, na hora de atirar, você arma o cão com o dedo no gatilho, você consegue deixar o cão armado e você vai fazer sua pontaria e vai efetuar o seu disparo, como se o cão tivesse armado. Só que, na verdade, é o seu dedo quem está segurando o cão lá atrás. E você, assim, fez a pontaria, dispara. Então, o segredo é fazer esse treinamento, tá bom? É normal que você dê algumas gatilhadas e o cão escape. Vocês estão notando aqui, olha, um revólver, ele é uma máquina, um relógio suíço. Tá certo? Eu consigo sentir aqui todas as peças trabalhando, consigo ouvi-las, Tá certo? Com clareza. Eu sei o exato momento de segurar ele atrás. Segurou, você faz o disparo sem precisar puxar todo o gatilho, tá certo? Então, o bom revolveiro, ele se acostuma aqui, olha, a segurar o cão com o dedo. É, questão do policiamento. Você impunha o revólver. Se você está usando para defesa, eu não recomendo fazer mão francesa, tá bom? Recomendo abraçar mesmo uma mão. Cuidado para não botar mais força em uma mão do que na outra. E você aperta no retém do tambor com a mão esquerda, com o dedo polegar da mão esquerda. Empurra com o indicador. Para ajudar na extração, você vira o cano para cima e aperta na vareta extratora, tá certo? Faz isso bem rápido, olha. E assim, você prepara o jet loader, tá certo? Você encaixa ele com a mão esquerda. Por que com a mão esquerda? Importante não perder a empunhadura. E aqui, quando ele estiver encaixado, você pode dar o tapa. Ele já municiou o revólver, tá bom? Então, vou remover as munições. Vocês já entenderam, né? Não percam a empunhadura. Quer aprender a tirar? Vocês façam esse treinamento também. Colocam alguma coisa em cima do cano do revólver, tá vazio? Colocam alguma coisa em cima do cano do revólver, tá certo? Um tubo de corrosão X. E vão tentando atirar, tá certo? Assim, olha. Fazer o treinamento sem derrubar. Outra coisa. Estou ensinando vocês a dominar o revólver. Bem rapidamente, porque senão o vídeo vai ter meia hora. Quando forem empunhar, não segura assim, tá certo? Tem muita gente que deixa essa distância todinha aqui. E você, assim, olha. Você não consegue controlar o recuo do revólver. Então, o interessante é que você segure o mais em cima possível pra que você consiga controlar o recuo, tá certo? E não perder a pontaria, tá bom? Outra coisa. Falhou a munição. E, por acaso, era a última munição. Munição. Você tá atirando, atirando, falhou. E você só tinha um tiro e ele falhou. Se for demorado demais pra você remuniciar, seja com o jet loader ou com o speed loader, é mais vantagem você tentar recolocar essa munição na câmera. Então, você abre ela aqui rapidamente, volta e pode fazer o disparo que você vai bater nela novamente, tá certo? Isso é uma técnica pra você insistir na munição. Quando você sabe que não percutiu bem, tá certo? Questão de dedo no gatilho. Se você tá com um cão armado, você pode atirar com a ponta, com a pontinha, tá certo? Do dedo. Agora, meu amigo, não vão ser hipócritas. Se você está atirando de ação, de ação dupla, você não vai conseguir com a ponta do dedo, jamais você vai conseguir fazer isso, tá bom? Então, você pode atirar, bota o dedo dentro mesmo pra você ter força e conseguir puxar o cão. Lembrando que você puxa, mantém ele aqui atrás, faz a pontaria e aí é que você dispara. Se você puxar de vez assim, você perdeu o seu tiro. Você tá gastando dinheiro, eu tô rasgando dinheiro, tá certo? Recomendo pra competição 6 polegadas de cano. Essa é uma edição especial que ela tem massa de mira regulável pra provas de silhueta metálica. Aqui eu regulo 4 distâncias. 50, 100, 150 e 200 metros pra prova de silhueta Big Bor, tá bom? Pra defesa, recomendo 4 polegadas. 2 polegadas perde muito, tá bom? Perde muito gás. Você já tem uma perda grande por causa do gap, que é essa distância entre o cano e o tambor, tá certo? O revólver não tem 6 canos, ele tem 6 câmaras e 1 cano. E por o tambor ser rotativo, tem que ter essa brecha chamada de gap, tá bom? Então, por isso, nada daquelas empunhaduras loucas de botar o dedo aqui na frente de fazer isso porque vai haver escape de gases por aqui e você pode se ferir. Um forte abraço e fiquem com Deus. Deus.